E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, porque hoje eu vou fazer a continuação da experiência do frango da XJ. Mas Mike, por que cê vai fazer isso aí de novo? Não sei. Porque é o seguinte, da última vez que eu fiz essa experiência, eu fiz com um frango só. E só com um frango não deu muito certo, tipo, fez um barulho assim, bacana e tal, mas não fez aquele escândalo assim que eu pretendia fazer. Eu queria que o negócio fizesse muito barulho e fez barulho muito pouco, mano. E bom, o que que eu vou fazer hoje? Como eu tinha muitos frangos, eu comprei, mano, mais de 10 frangos pra fazer a experiência. E no vídeo passado, eu acabei usando um frango só. Então, mano, sobrou um monte de frango aqui em casa. Sabia não? Mas pra dar tudo certo dessa vez, eu peguei e chamei um amigo meu aqui pra vir me ajudar. Vai, pula na piscina. Não, não, não. Já era um celular. E aí, Renato? Mano, vocês falaram que testou com um frango. Ali tem uns 15 frangos, mano. Agora vai ter frango pra caramba, né, mano? Tá tudo em cima da mesa já. Vamos testar. Ó, galera, os frangos aqui. Olha esse aqui, mano. Que que é isso? Ô, parece que rolou um serial killer aqui de frango, né, mano? Um monte de frango na mesa, mano. Tá bom, mas tinha mais. Não, e detalhe, tá tudo sem cabeça, mano. Tudo. Ó, vou falar onde tá a cabeça, mano. Porque, mano, você fez um super frango. Que que é isso aqui, mano? Faz aqueles frangos deficientes, tá ligado? Então, essa gambiarra que nós fez... Eu acho que vai dar certo. Tomara que dê, né, mano? Tomara que dê. Porque da última vez fez muito pouco barulho. Então, eu acabei fazendo essa estrutura aqui pra gente pegar e colocar dentro do escape da XJ. Mas, vamos testar também na Today e vamos testar também no Audi, que tá lá fora. E bom, antes da gente fazer esse teste aqui, eu queria dar um aviso bem rápido. Pra quem ainda não tem a camiseta do canal, você encontra a camiseta do canal no primeiro link da descrição e a blusa também. Vai lá que tá enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando super rápido. Beleza? Então, corre lá no meu site, que é loja021.com.br, que tá no primeiro link da descrição e garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. Bom, chega de enrolação e vamos começar o teste aqui agora. Não é que começa na XJ ou não é que começa na Today? Acho que vamos começar do mais baixo na Today, né? Vamos começar na Today? Então, vamos na Today. Vamos lá. Mano, vamos testar na Today. Vamos ver se vai dar certo. Bom, vamos começar o teste aqui, Renato. Liga a moto. Renato vai ligar a moto e eu vou colocar o escape. Meu Deus do céu. Pode ir? Vai. Acho que você vai ter que ligar a chave, Renato. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu esqueci. Come in, come in, come in. Come in. É de ler, né, mano? Tem que dar aquela buzinada. É mais, né, mano? É a dança da Today. Ai, meu Deus do céu. Agora é a hora de ver se... Já consigo ligar na mão, mano? Ah, não vai. Ah, eu consigo. Ah, não vai. Ah, quase. Quase. Força. Vai, academia. Bora. Força, moleque. Força. Força. Não vai, não. Não vai dar certo na mão. Foi, foi, foi. Agora eu quero ver. Segura a superação. Ai, 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 ai. Olha o tanto de frango nesse negócio. Tem um, dois. Errou. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete frango. Mano, tem mais frango pra lá. Vai o sete frango aqui mesmo. Vai o sete frango nesse cara. Ai, 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 ai. Dá um barulho massa. Na letra, na letra. Salta, mano. Se acelerar, parece que faz menos barulho. Sabe o que eu acho? É por causa que a mão tá sem o filtro, mano. Será, mano? É, tem que ter um barulhão aqui, ó. Vamos testar lá no áudio. Vamos testar no carro. Vamos testar no carro. Vem aqui, vem aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, Renato. Agora é hora de testar. Mas peraí. No carro, mano. Eu queria mesmo, ele ia enfiar um monte de frango em cada escape. Isso vai tratar três frango. E nós dois, e nós dois colocar três aqui e três lá. Dá pra tentar. Com a coisa eu tampo com a mão também. Vamos tentar, três, três? Três, três? Então vai, pega esse aí. Esse é o grandão. Pega o outro. Esse aí é o grandão, é mais difícil de desencaixar. Vamos ver se vai dar certo, galera. Tirando os frangotes aqui, né, mano? Você vê, né, mano? Quem diria que um dia eu ia enfiar um frango no escape da moto. Agora ia enfiar três cabeças de frango no escape do carro. Pode ligar? Três cabeças de frango. Não é melhor encaixar primeiro? Já avisei que vai dar merda isso. Vai encaixar ali, encaixar ali. Acho que vai ter que segurar, ó. Não vai dar certo, ó. Entendeu? Não, dá uma ligadinha lá, vamos lá ver. Vai, vamos ver, vamos ver. O Romulo vai dar partida. Acelera. Não ficou. Não deu muito certo. Não. Ou eu. Não está indo, mano. Não está fazendo nada. Não está. Aqui, ó. Acelera, Romulo, de uma vez. Vai, Romulo. Olha o frango, moleque. Ai, está saindo o ar de pente. Se deixar, ele não faz barulho, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar todos os frangos no escape só e fechar o outro. Vamos ver. Vamos. Faz assim, você coloca lá e o tampo lá. Galera, acho que agora os frangos vão berrar, hein, mano? Ui, ficou apertado, Renato. Agora vai. Liga aí, ó. Quer colocar aquele ali? Colisão, galinha. Acelera. Vai. Acelera. Acelera com força. Deu certo. Esse vídeo aqui tem que ter mais de 100 mil likes, galera. Porque o negócio comendo. Acelera, Romulo. Ui, ah. Eita. Deu certo. Boa. Na XJ a gente vai dar também. Na XJ tem que dar, mas na XJ... Vamos colocar tudo e tentar. Vamos colocar aqui e depois a gente pode tentar fazer o mesmo teste que a gente fez no áudio, de colocar todos juntos, né? Porque quando eu fiz na XJ, vocês lembram lá no vídeo anterior, que eu só cortei um frango assim, um rabo do frango e coloquei ele no escape. Só tinha um frango. E dessa vez a gente ia testar aqui com todos, porque eu acho que faz um barulho, porque o jeito que a gente posicionou aqui tem que fazer algum barulho, mas também a gente pode fazer do jeito que a gente fez aqui no escape do áudio, que talvez dê certo. Vamos testar agora então lá na XJ. Bora lá? Bora. Vai lá, liga a XJ pra nós. E eu vou colocar no escape essa boca aqui lá no escape e vamos ver se vai fazer barulho igual que fez no áudio. Agora vai, agora vai. É um, é dois, é três. Ó, tá lenta galera, ele tá abafando o som e tava fazendo um barulhinho, tá vendo? Mas é um barulhinho meio fraco, eu acho que dá pra ficar maior. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos colocar aqui no escape os frangos igual a gente fez no áudio, que vai dar certo. Tenho certeza. Acho que ele tem que ir meio apertadinho mesmo, né? Vamos fazer um teste com o 3, com coisa que não é que coloca mais. Olha a situação que tá na cabeça do frango. Vai frango! Se acelerar vai voar tudo. Da XJ é mais difícil, é muito vento. Parece que sai muito vento do escape da XJ e acaba forçando muita flautinha que tem lá dentro, sabe? Pode ser escoca 4. Tá, vamos tentar. Nossa, mas não tem espaço ali, mano. Vai! Mano, ele funcionou, sabe? Só que como a XJ tem uma descarga muito forte, por ser uma moto 4 cilindros, não pode acelerar. Tem que ficar na lenta, senão ele não apita, mano. Ele não faz esse barulhinho. Entendeu? E tem que fazer esse barulhinho. Coloca lá. Tive uma ideia. Na Today, né, colocou muitos e não deu certo. E se não encaixar só um? Mas você tá com problema, não tá? Mano, esse barulho é um barulho muito, muito chato, sabe? E não lembro o que encaixar em primeiro? Não, vai, liga. Não quer ligar na mão, não? Mano, agora eu consigo. Duvida quantos? Oiça! Oiça! Oiça, meu filho! Ih, não vai. Foque na missão. Não, tem o topo aqui. Ai, ai, ai. Quero ver, quero ver. Não, tem o pé! Vai, 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 vai. Ele morreu com um barulhinho no final. Já sei, mano. Pera aí, vou ligar o fogão. Mano, não deu certo, e agora? Ah, mano, já sei que não é fácil. O cara não deixa eu brincar com o negócio, mano. E bom, galera, acho que a gente conseguiu fazer o teste aqui e, pelo jeito, fez muito mais barulho no carro do que em qualquer outro veículo. No carro. Mas, enfim, no áudio foi o que deu mais certo. No áudio fez muito barulho, eu achei que não ia fazer tanto barulho no áudio. Sério, não achei. Na XJ fez um barulhinho, só que a XJ por cuspir muito vento e ter um barulho muito forte. Eu tenho um plano. O último, a última experiência no escape. Fala. Você tem um cone ali e se a gente encher, só o último teste. E se não der certo, acabou. E encher, eu acho que vai dar certo. Enche o cone. Com todos os frangos. Com todos os frangos. Mano, vai berrar, agora. Tenho certeza. E coloca na XJ? Uhum. Ô, galera, é o seguinte, mano. Renato fez merda. Ele jogou o frango na água e agora o frango afundou, tio. Vou ter que pular, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu vou pular do escorregador, mano. Eu não vou descer sem graça. Não, mas você tem que descer assobiando. Parece um pato morrendo. Então, ó, pega esse aqui. Morre, diabo. Isso é d'água. O que virou de frango ali? Virou uma paçoca de frango, meu irmão. Vai lá, liga lá que eu dou partida. Meu Deus, vai. O XJ vai errar muito, meu tempo. Mas eu acho que se não deu certo aqui também não vai dar no áudio. Sabe por quê? Hum. Porque não deu pressão nos franguinhos. Aquela hora no áudio fez barulho porque, né, colocou um do lado do outro e eles se apertaram. Aí todo o vento batia. Eu acho que, né, conseguiu concluir a experiência com sucesso. É. Com o áudio, né? Com o áudio. O áudio deu certo. Aqui também fez mais barulho daqui a última vez. Afinal, não era muito difícil fazer mais barulho daqui da última vez, né? E bom, né, galera? Fizemos os testes aqui e no áudio foi o que deu mais certo. Eu espero que vocês tenham gostado porque da última vez que eu fiz só com frango, ficou um negócio meio... Não, nem assim ficou, tá ligado? Eu queria que ficasse... Pelo amor de Deus! De novo, não! Não cheio! E bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Lembrando, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui que é de graça e todo dia tem vídeo novo, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Fui!